Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje é o dia da dica rápida, o dia em que eu passo aqui apenas para trazer uma dica, um alerta, alguma informação sobre saúde. E o papo de hoje é um papo importante, tá? Porque assim, vamos lá, eu atendo paciente todos os dias no meu consultório e trago informação. Eu me considero um médico que dá informação e aí o paciente decide o que ele quer fazer com a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes pacientes cometem atos suicidas sem saber o que estão fazendo. Então, ao receber a informação sobre os riscos, o perigo, isso pode ser o divisor de águas para que o paciente comece então a fazer boas escolhas. Só que existem algumas informações que me chocam quando eu vejo que o paciente não as tem. Porque são coisas que estão em todas as revistas, está para tudo que é blog, chat, tudo que fala sobre saúde. E uma delas é o risco enorme que existe com a combinação do uso de métodos contraceptivos hormonais, e aqui eu listo, pílula, mirena, anel vaginal, implanon no braço, qualquer tipo de método contraceptivo que utiliza hormônio versus cigarro. E às vezes chega paciente para mim fumando e tomando pílula, sem saber do risco cardiovascular que está ocorrendo. Sim, quando a gente fala de pílula ou de qualquer método contraceptivo hormonal, os riscos para doenças são vários. Câncer de mama, risco de sarcopenia, osteoporose, hipotireoidismo, infertilidade, diversos. Mas quando você associa o método contraceptivo hormonal com o cigarro, você potencializa muito um dos principais riscos do uso do hormônio, que é justamente o aumento da trombose, da embolia, do tromboembolismo pulmonar, infarto agudo miocárdio. Aumenta muito o risco do infarto agudo miocárdio. E muitas mulheres não sabem disso. Aliás, eu espero que não saibam, né? Eu prefiro imaginar que estão na zona da ignorância do que na zona da inconsequência, porque isso sim é um ato extremamente inconsequente. Bom, então, se você aí está fazendo uso de algum método, você mulher, né? Está fazendo uso de algum método contraceptivo e fumando, opa, para tudo, conversa com a tua ginecologista e busca outro método contraceptivo que não utilize hormônio. Aliás, como médico da saúde, o meu conselho deveria ser outro, né? Deveria ser assim, se você mulher está usando algum método contraceptivo hormonal, fumando ou não fumando, não importa, converse da mesma forma com a sua médica e muda isso, porque existem métodos contraceptivos que não carregam hormônio, como, por exemplo, o dil de cobre com prata, e isso é muito mais saudável para o teu corpo, para o teu organismo, para o seu metabolismo. Então, a dica de hoje era essa, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família, se lá tem aquela tia, aquela avó, a avó não vai estar usando mais método contraceptivo hormonal, mas uma tia aí que estiver usando pílula e volta e meia dá aquela tragadinha no cigarrinho. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. 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 Obrigado.